Outra vez Outra vez Outra vez No teu deck A todo lugar Dico-vos mais um dos nossos hinos Gaiolinho, gordo e matozinhos Destritos vizinhos não estamos sozinhos É bom saber como contar Quem está atrás de nós quando nos quiserem atraiçoar Vou continuar a visitar Pisos e partilhar Puros conhecimentos enquanto estou a improvisar Traliar-se um forte para inventar Com o sistema a atacar Vamos para fora Para dar mais valor ao nosso lugar É outra cena Elevados visitamos este planeta Indicados a viajar na atmosfera Como um cometa Tacamos em várias frentes Em níveis diferentes Mas estamos ligados por graus mais fortes Que aparentes Um, dois, para Matosas Três, quatro, para Gaia Cinco, seis, para o Titeiro Assim ninguém paia Ninguém, toda a gente Norte e Sul também Vai beber ao mesmo é claro Vocês sabem muito bem No que eu estou a falar Estou a representar As cruz que estão por trás A alicerces montar Preparar o futuro Mas o que interessa é o momento Apresenta um plano do ano Um bem a 100% Digam-me sangue como eu Guardando-lhe palco as manos Não interessa de onde viemos Não interessa onde estamos Onde vamos Temos que aproveitar o que é comum Digam-me se sentimentos como este algum Outra vez verses sento sento Na tua e tua mente Mente Põe Põe Rack Rack Neu teu back-tech Sague sort E tudo o que as gás Mas mais alto Põe 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 Neste som Som Tão bom Outra vez verses sento Na tua e tua mente Mente Põe 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 Rack Neu teu back-tech Sague 있 اب E tudo o que as gás Mas mais alto Põe 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 Neste som Som Tão bom Com certeza todos os gr waffle Vão reconhecer O melhor que pode acontecer Não tah fases É nada a fazer Desenque croquecer Continuar, s命, manter Umas rimas e umas batidas são pelo real prazer Todos que nos acompanham ajudam E nos guardam o seu respeito é bilateral Como esperavam, ouçam isto outro hino Para reventar aparelhagens 10 bays da melhor qualidade Altas porcentagens de elementos Porto seguros, totalmente seguros Habituados, pensados para completar muitos indústres Circuitos, cobertos, pistas para poder reparar Gravar então em grupo, melhor se não me marcar Os gays partem garrafas comigo Me chamam amigo, protegem-me à volta Das costas ao umbigo, viagens a Vigo Tardes no estrilho, noites no estúdio Os putos à volta do microfone, um interlúdio Cartão de visita, da invicta cidade Não é igual a todos nas equações da nossa realidade Litoral ou interior, norte, sul e insular E umas gunas vamos estar a doutrina A espalhar não damos tiros, dão suspiros Nos hotéis em retiros, banais macanagos ideais Com outras tribos, quando há crise é para todos Quando há fome é para todos, quando há como há para todos Ficamos todos cortes Outra vez teres sentimento na tua, tua mente Põe, 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 rec, rec, no teu back tag põe põe deste som som tão bom Vês, vês, sento, sento na tua, tua medo Põe, põe, rec, rec, no teu DEC Sente, sente, é todo o gás, gás, mais, mais alto Põe, põe, neste som, som, tão bom Vês, vês, sento, sento na tua, tua medo Põe, põe, rec, rec, no teu DEC Sente, sente, é todo o gás, gás, mais, mais alto Põe, põe, neste som, som, tão bom